Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima e super hidratada! Um perfume, sete hidratantes! E o perfume de hoje é o Hair Code, isso mesmo, esse lançamento aí, o Boticário, tá? Que tem os sete hidratantes, hidratantes, pra você combinar com ele, olha que maravilha! E você, meu inscrito, minha inscrita, já tá cheirosa, já tá cheirosa? Bora ficar cheiroso, cheirosa, bora ficar hidratado, não é? E é isso aí, quero ver você sempre cheiroso, deixa aí pra mim o cheirinho que você tá usando hoje, quero saber, tá? Então bora lá, gente, esse é o Hair Code que temos aí, resenha dele, né? Esse perfume super, super chegando aí, maravilhoso! E eu tenho sete hidratantes aqui, tá? O primeiro, gente, é o hidratante aqui da fragrância, que é super legal você passar juntinho pra potencializar o cheirinho, né? Sem falar que esse hidratante aqui é um próprio perfume, tá? Fixa super aqui esse EDP maravilhoso! Então, se você não tem ele, vou te mostrar várias opções pra você usar aí com o Hair Code, tá bom? Se você quiser saber mais aí, coisinhas sobre esse perfume, bora lá na resenha, tá? O último aqui, gente, é o que ficou assim perfeito, parece que foi feito pra ele, virou uma bomba atômica esse perfume, tá? Já já que eu mostro, pera aí! O primeiro é o Aureen Rubra, da Eudora, gente, que tem uma pimenta aí, né? Rosa, bem gostosa, é um hidratante perfeitinho que hidrata super, tem uma consistência maravilhosa, tá? Você passou, seca rapidinho, hidrata super a pele, porque todos os hidratantes que eu tô trazendo aqui, gente, além de deixar um cheirinho bem gostoso, eles também perfumam super a pele. Só que não brigaram com o Hair Code, porque o Hair Code é um perfume de muita personalidade, né? Então, tem que tomar cuidado aí pra não usá-lo com hidratantes que ficam brigando. Aí você sente o cheiro do hidratante, sente o cheiro do perfume, mas não combina, não casa, aí não é legal, tá? Então, a Aureen Rubra causou super, ficou uma duplinha de sucesso, ó, ficou até lindíssimo, hein? Ficou lindíssimo, tá? Agora, outra aqui, gente, que combinou super com o Hair Code foi a ameixa negra da linha Nativa Spa, que todo mundo conhece, sabe que é um hidratante aí, que tem um cheiro bem legal, bem intenso, né? Na minha pele fica super intenso o cheiro e combinou super, gente. Combinou super aí esse frutado roxinho, né? Essa ameixa ficou super legal aqui com o cassis do nosso Hair Code. Combinou demais, ficou um cheiro muito gostoso. Não brigaram, tá? Apesar de que os dois têm personalidade forte, né? E não brigaram, tá? Ficaram super harmoniosos, muito pelo contrário. Adicionou aí um cheiro maravilhoso no Hair Code. Gente, perfeito, tá? Eu adoro fazer esses testes, sabe? Tem uns que dão ruim, né? Daí eu nem trago pra você. Eu adoro fazer esses testes pra você não perder seu tempo aí, sabe? Às vezes você passa o perfume, passa o hidratante, não deu certo. E aí, você vai tomar banho e tirar tudo? Não é assim, não é? Eu é que faço isso. Você não, você já passa aí todos que ficam perfeitinhos, tá? Por isso eu trago já pra vocês aqui os melhores, né? Já já que eu mostro o melhor. Outro que ficou maravilhoso, gente, esse aqui, ó, do Instance, cereja e amêndoas. Cereja e amêndoas é um cheiro maravilhoso, é muito gostoso. E eu tô gostando muito de usar, junto com o Hair Code, gente, esses hidratantes aí, sabe? Que tem ameixa, que são gordinhos, que são poupudos, que dão água na boca. Porque o Hair Code tem várias notas, né? Desse estilo aí, de cassis, amora e cereja. Então, todos que tem cereja, cassis, amora, ficaram aí maravilhosos. Ameixa, né? Ficaram maravilhosos. Eu gosto muito de pegar as notas que tem no perfume e pegar os hidratantes com as notinhas parecidas. Geralmente dá certo. Geralmente dá certo. Então, cereja e amêndoas ficou excelente. Esse é da Eudora, tá? Hidratante, gente, maravilhoso. Ótimo custo-benefício, viu? Geralmente eles têm um valor aí bem legal. Hidrata super a pele. Você passa, seca rapidinho. Tem uma hidratação muito gostosa. Além de que, perfuma muito gostoso, tá? O perfume deles aí são maravilhosos. Outro aqui também, que ficou show, é o ameixa, gente. Ameixa, ameixa negra, né? Todos ficaram perfeitos. O de ameixa também ficou perfeitinho. Amor, você vai ver. Quando você passar, você vai falar assim, nossa, Angel, volta aqui e me conta. Volta e me conta. Vocês vão amar. Porque, gente, eu geralmente faço esses combinadinhos, dão certo. Tem uns que ficam ótimos, outros ficam, né? Ficam bons, outros ficam ótimos. Enfim, desse aqui, todos esses que eu trouxe ficaram perfeitos. Aqueles, assim, que não tem erro, sabe? Não tem erro. Ameixa e aqui, Recode, ficaram sensacionais. E começa a fazer esse negócio aí do combinadinho que eu falei pra vocês, de pegar a mesma nota que predomina no perfume e a nota do hidratante pra vocês verem. Gente, dá super certo, tá? Outro aqui, gente, que deu super certo foi ameixa e flor de baunilha. Eita, ameixa também! Maravilhoso, né? Um hidratante também, gente, que perfuma super, tá? A perfumação dele é ótima. A hidratação também. Delicinha demais. Tem uma potência, tá? Tem uma potência. E não brigou com a Recode. Muito pelo contrário, tá? Fizeram aí uma dupla de sucesso, de sucesso, gente. O perfume gruda super na pele. Esse hidratante também, ele é aquele hidratante que fixa, né? Ajuda também a fixar o seu perfume. Então, assim, gente, não tem erro. Se você quer chegar chegando, quer chegar com tudo, essa duplinha aqui é pra você arrasar, tá? Esses aqui também, gente, da linha todo dia. Eu adoro falar sobre eles porque eles têm uma hidratação, assim, perfeita, tá? Hidrata muito. A pele fica muito hidratada, muito gostosa ao toque. Super aveludada, super amanteigada. Perfeitinhos, tá? E também secam rápido. Adoro hidratante aí que você passou, secou. E fica com a pele hidratadinha, né? Porque tem uns que secam e pronto. Você não sente a sua pele hidratada, né? Com esses daqui da linha todo dia, com a linha também, é, Nativa Spa, também adoro. Então, assim, gente, são hidratantes ótimos. Agora, o que ficou mais perfeito de todos os perfeitos, assim, que foram feitos um para o outro... Eita! Quem será? Será que você tem ele? Me conta aí. É o Kiss Me More. Isso! Esse vermelho aqui poderoso que veio somar aqui com o nosso hair code, gente. Sinceramente. Vermelhinho, pretinho, tudo de bom, né? Super sensuais, super poderosos. Esse daqui, gente, Kiss Me More, é um hidratante muito potente, com um cheiro muito expansivo, muito, muito, muito maravilhoso, muito sensual, sedutor, quente, tudo de bom e deu super certo. Também tem notinhas parecidas, tá? Então, assim, gente, esse aqui parece que foi feito para esse. Eita! Olha o casalzinho do ano! O casal do ano é esse daqui, de hair code, Kiss Me More, tá? Pode experimentar e me contar que vocês vão ficar surpresos aí com os cheiros maravilhosos, você com a pele hidratada e perfumada por mais tempo. E aí, me conta se você já tem algum desses hidratantes, se vai fazer uns combinadinhos, qual combinadinho que você faz, que você gosta, me conta tudo, não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo!